Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje um vídeozinho básico um vídeozinho simples mas minha intenção maior nesse vídeo é agradecer a todos vocês que vêm se inscrevendo dando deixando seu like que é muito importante para o nosso canal e compartilhando mesmo aqueles vídeos que eu boto rápido para não deixar o canal sem vídeos aqueles vídeos de anúncios de promoções ainda ontem coloquei do preço está ótimo eu já adquiri um vou só adquirir o outro do midge o a9 está em 700 reais nessa casa de 700 reais está em 562 reais o preço está muito bom pessoal certo hoje é rapidinho eu não peguei nem minha peixeira vou abrir por aqui mesmo que é um plástico frágil mas está muito aí está muito bem embalado aqui eu não vou não viu mas tem uma outra uma arma secreta aqui essas embalagens de isopor são são ótimas o dalminde de amigos eu só não estou gostando muito do eu peguei um bison tem dez dias até hoje não enviaram não gostei muito desse daí mas vamos aguardar né olha ele vem aqui com algumas chaves aqui deve ser para remoção do da tela né para você não passar a mão uma chavezinha uma paleta duas chaves e aqui tá é a tela do Kubot o n20 é a tela dele o do nosso amigo que vem com a película um ótimo ela vem comprando pessoal pesada viu que essa fitinha de led essa fitinha e a tela não vem aplicada mas gostei é resistente a do nosso amigo aquele deixou cair e aí assim ele deixou cair danificou a tela e pediu um vou deixar aqui abaixo todos os links e eu gostei também pessoal de falar com vocês sobre mas rapaz mas que caixinha potente viu eu peguei algumas passei lá para o pessoal da empresa só tem essa aqui e vou deixar abaixo todos os links para vocês se vocês quiserem comprar pode comprar que são vendedores confiáveis e vai tá ajudando nosso canal também dito isso até mais até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí